oi pessoal aqui é o matinas para mais um vídeo bem só não vizinho de hoje não O que é que está aqui a acontecer? Would you like to play the sentinels flashback? Ok, o que é que vai acontecer aqui? No episódio passado, para quem não viu, andei a explorar, digamos assim, a mansão E encontrei o Nightclaw Nightclaw, acho que é assim o nome Um alemão, pronto E basicamente, eu desbloqueei um sentinels flashback, ok? Vamos ver então o que é o sentinels Bora lá, vamos então aqui jogar o flashback, né? Que está aqui para jogar Bora lá, siga! Ele disse que ia estar aqui Oi, o que é isso? Eu não gosto disso Algo não é certo Orvaheim Como você pode viver, sendo tão suspicioso de tudo e de todos? O único motivo que eu ainda estou vivendo é porque eu sou tão suspicioso O que? O que é isso? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Eu vou fazer isso. Peraí, a sério? Peraí, fazer o save é tão bom. Bem, já está a seguir. Para onde? Para aqui? Não, para aqui não dá. Eita, é bonito, ok. Isto é um bug ou é para mim? É das costas do louvorino. Tipo, para andar o homem parece que está ali com uma baúda nas costas. Não, para aqui não é, também. Vamos ver para aquele lado. Peraí, deixa-me só fazer aqui uma coisa rápida. Que misto. Bora lá, aqui é só fazer uma cena. Cá está. Acá está. . 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 Combo! Combo! Will do! Combo! Combo! O que foi o plano? Eu não tenho suficiente. Sim! Combo! Combo! Já está? Sim! Pronto! Para ali? Sim! Caga aí agora! Oh! Não X! Aleluia! Será que sim? Ai! Só dá para gravar! WTF! Por que não dá para trocar? Bem! Está gravado! Siga! Combo! Neste! Se lascar! Pronto! Há uma da besta! Eu preciso de mais poder no seu personagem! Pronto! É porra! É melhor! O que mais é melhor? É melhor! O que é isso? Opa! Vamos ver apanhar aqui Poxa dos lixos, não há aqui nada Merda! Vámonos! Vámonos! Sim. Como é isso? Sai! Vámonos! Agora vou ver o que está na frente. Sim! Ótimo! Preciso mais poder! Ah! Opa! Aqui o outro! Combo! 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 Estão fazendo muito bem aqui . 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 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1. Lilith Pesca e o esse é o tema do vídeo. Tchau, Natcrawler. Eu vou enviar-lhe. Subbasement. Deve ser para o subbasement. Ou é para os dormitórios. Alguns são os dormitórios. Os dormitórios é cá em cima. É o piso de cima. Vamos para este lado. Vê o que é que anda para aqui. Aqui não há nada. E aqui. Também não há nada. E aqui. Também não há nada. E aqui. Também não há nada. Também não há ninguém aqui. Aqui não há ninguém para falar. Aqui não há ninguém para falar. Aqui pode ser zona de estudo. Algo assim do género. Deixem as portas todas abertas. Que é para saber quem deu aqui pessoal. Deixa eu ver este lado. Não há ninguém. Aqui também. Não há ninguém. Aqui. É mas corta uma beca desarrumada. Ó Zé. O que é que houve? Só isto. aqui. Vamos para o sub-bassment. Para a cave. Digamos assim. Olha. Nada para usar o voador. Outra vez. Bem. Já venho aqui gravar. Bem. É que eu tenho que encontrar. Porque sou X. É que eu tenho que encontrar. Aqui está o Cyclops. Você sabe o que ele diz. Quem foi a mulher que tentou me matar em Nova York City? Quem foi aquela mulher que tentou me matar em Nova York City? A sua nome é Raven Darkholm. Mas ela se chama agora Mystique. Ela é uma forma de formato e pode assumir a forma de qualquer um que ela vê. Para tudo que eu conheço. Ela está em cargo da Brasília? Ela é realmente. Por que Mystique veio depois de mim? Professor Xavier está convencido que Mystique e Brasília são nada bom. O problema é que tudo que podemos fazer é esperar até que Brasília tivesse a mão. Mas... O que eu poderia ser para eles? Não sabemos. Mas você deve ter sido uma parte importante do plano para Mystique tentar tentar te matar em broad daylight. Obrigada pela informação, Cyclops. Algum tempo, Alison. Eu queria ver se falava com o professor X, né? Será que ele está aqui? Não, aqui não está ninguém. Eu sei que ele puxei a porta. Será que ele está aqui? Não. Está aqui. Ah, mas a gente já fala. Eu não sei onde é que ele está. Vou gravar e depois vou ter X para o próximo episódio. Ok, pessoal? Bem. É isso. Espera aí. Vamos ver se encontremos um pouquinho mais alguém antes de ir embora, né? Vamos ver se encontremos um pouquinho mais alguém antes de ir embora. Eu... 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 Eu não sei se eu deveria. Vamos agora, querida. Eu... 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 Eu...